Se tiver, avisa aqui na porta que a gente já faz o show. Agora, nos dias de hoje, irmão, lembra quando eu fui no teu programa, foi bacana, porque é o seguinte, lembra que atrasou um pouco. Aí você falou, tá hora e atrasou, aí você veio falar comigo, puta, tô resolvendo um pepino, tal, não sei o quê. Aí você falou, eu sou o cara, nunca me esqueço disso, eu sou o cara que mais dá trabalho pro jurídico do SBT. Hoje em dia, você se policia mais, irmão, você é um cara mais... Porque hoje tá muito chato, cara. Qualquer merdinha que você fale, você se lasca. Você segura mais a onda hoje, ou pra você não interessa e vamos embora? Não tô nem aí, eu continuo fazendo a mesma coisa. Mas eu sou disparado, pode fazer pesquisa, o comediante mais processado do país. É mesmo? Anos luz, disparado, fácil, fácil. Sério, Danilo? Fácil, se quiser, deixa eu ver aqui. Quanto, você tem mais ou menos um número? E você não liga, irmão. Uma vez eu perguntei pro meu advogado, só do criminal, não tô falando do Cível. Então, deixa eu ver se... Uma vez eu perguntei no WhatsApp, ele me respondeu. Deixa eu ver se a resposta tá aqui. O tanto de processo que você tinha. Posso aqui, pode? Tá um pouco na sua cara, bota pra cá. Minha cara? Isso aqui, ó. Isso aqui tá um pouco na sua cara. Deixa eu ver o monitor aqui, quebrou. Cara, só de caso criminal... Só de... É o cara que botou pra cabeça. Aqui. Só de caso criminal... Criminal, não é Cível, não, viu? Não é Cível. Sim, criminal, já fui no criminal também. Cível, qual que é? Eu já saio, já... Cível? Cível você já acostumou. Cível já deve ter mais de 50. Cível, 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 Cível você já... Cível é mais de 50. Mais de 50, Cível? Vai. Criminal, 10. Mas o SBT te dá todo o... Quase 10. 9, 10. Criminal, fala uma pessoa que eu nunca imaginava que você tá no criminal. Cara, criminal aqui vai desde... Maria do Rosário, que tentou me prender, aos deputados lá do... Hoje já é do outro lado, que também tentaram me prender recentemente lá pelo STF. Eu lembro disso aí, de caçar tua conta. De caçar tua conta. Não, mas caçar a conta foi depois. Primeiro eles pediram minha prisão. Os deputados bolsonaristas dessa vez. Porque eu fui lá na... Enchei o saco no Twitter. Mas assim, eu... Não foi nem no programa. Não, não, no Twitter. Não, no Twitter. No Twitter. Os caras foram lá, leram minha tweetada e subiram lá e pediram pra me ir à prisão, entendeu? É gostoso, né? Que bom, que gostoso. Você consegue dormir com essas coisas ou você relaxa? Não, eu relaxo. Relaxa. Eu perguntei se dava uma maneirada, mas você continuou de boa. Depois da putaria que fizeram com o país, tá todo mundo solto aí, né? Eduardo Coe tá solto também, né? Ah, porra, ninguém deu pra eu... Mas sabe o... Mas eu acho...